Vamos lá então, passo a palavra ao Ministério Público para início dos debates. Tudo bem, doutor? Boa tarde, doutor Jorge. Excelentíssimo senhor, doutor Evandil, doutor Jorge. Excelentíssima senhora doutora juíza do Tribunal do Júri, doutora Neares. É mais uma vez um prazer. Excelentíssima senhora doutora juíza desse egrégio Tribunal do Júri. É mais uma vez um privilégio poder estar aqui representando o Ministério Público em julgamento presidido por vossa excelência. Vossa excelência é uma juíza conhecida em todo o estado, em todo o país, por ser uma juíza justa, por ser uma juíza dedicada, por ser uma juíza combativa, que faz todos nós arregaçarmos nossas mangas para ficarmos às vezes até 3, 4, 5, 6 horas da manhã, entregar a prestação jurisdicional à justiça. É por isso que a gente está aqui hoje, né? Dá uma trabalheira danada, mas é um prazer, um privilégio poder contar com vossa excelência, com o Poder Judiciário, com o Poder Judiciário Brasileiro e com o nosso Tribunal do Júri aqui de Niterói. Que os crimes que existem de mais graves no nosso ordenamento, os crimes de sangue, os crimes contra a vida, os crimes dolosos, possam ter a resposta da lei, a resposta da causa, da justiça aqui. E absolvidos, os inocentes e condenados, os culpados e as pessoas que emitiram, as provas que vêm apagar pelos crimes que cometeram. Vossa excelência, garante que os julgamentos sejam justos, sejam imparciais, que sejam julgamentos rápidos, sérios, que a gente consegue em um ano fazer toda a instrução, em dois anos já estamos marcados em tempo recorde. Conseguimos dar a resposta a toda a sociedade, seja um mérito que cada jurado decidir, mas a dedicação de vossa excelência é ímpar e é um prazer estar aqui mais uma vez. Obrigada. Eu queria agradecer também ao doutor Décio, que encarou o desafio de estar aqui comigo hoje. Queria saudar também, fazer uma saudação, estamos aqui hoje, com o Breados, com o Ministério Público, com a ordem dos advogados do Brasil, na pessoa do doutor Ângel, advogado que atende os interesses dos familiares aí do pastor Anderson do Carmo, fazer, estabelecer contato aí, né, junto. O que é raro, né, isso acontecer, e mesmo assim ainda às vezes discordamos também, né, mas é um prazer e privilégio também contar com vossa excelência. E os senhores advogados, doutor Evandil, doutor Jorge, doutor Gregório, é um prazer imenso estarmos aqui em lugares diversos. Às vezes concordamos, quase sempre não, isso faz parte, né. A gente tem no Ministério Público essa bancada de defesa da vida, do tribunal, do júri, e a bancada da defesa defende os interesses particulares de cada réu, de cada acusado, e é justo que seja assim, em determinados pontos para que se chegue a decisão. Senhores policiais, eventuários, oficiais de justiça, e os réus acusados, que a gente faz aqui um trabalho profissional, né, pessoal. Entendo que às vezes os senhores fiquem chateados, mas entendo que faz parte do nosso trabalho. Excelentíssimos senhores jurados, membros do nosso tribunal popular, do júri, mais uma vez é um prazer poder dirigir-lhes a palavra. Tive poder participar de alguns julgamentos anteriores com alguns dos senhores, outros não. Eu gostaria de poder fazer uma saudação especial aos senhores, os senhores são heróis. Não sejam adiados, prorrogados, em que haja uma solução. Infelizmente, né, eu tenho que fazer essa ideia aí. Não podemos, né, julgar aí hoje todos os réus que estavam previstos, né. O promotor teve que ficar estudando, beirando aí até meia-noite, todos os réus. Mas nem sempre todos os advogados comparecem. Como não compareceu o advogado do André, que na minha opinião seria o réu que está sendo acusado. O fato mais grave é a participação no homicídio, enfim, né, mas parece que ele não pôde comparecer. Circunstâncias, enfim, alheias, né. Então, nós ficamos pra julgar que hoje os quatro réus que estão aí presentes, o Carlos, o Biraci e os outros três, que não estão acusados de homicídio, o Adriano, o Marcos Siqueira e a Andréia, mas estão acusados, estão nesse processo, vão ser julgados pelos senhores, porque o crime por eles praticado, o crime que é imputado a eles, é um crime que é conexo ao crime de homicídio. É um crime que aconteceu no mesmo contexto de um crime de homicídio e consta na mesma denúncia de uma trama de homicídio e, consequentemente, é devolvido para os senhores, para a sociedade, para o tribunal do júri, a decisão final sobre esse crime também. Eles são acusados, não propriamente dito do homicídio, eles são acusados de ter forjado, ou pra que tenha contribuído, pra que fosse forjado, uma carta, um documento ideologicamente falso, nos autos, preparando a acusada e outros réus que ainda vão ser julgados. O Flávio já foi julgado e condenado aqui por esse tribunal, ano passado, não só por ter executado o padrasto com diversos tiros, nove projéteis foram arrecadados, nove disparos de arma de fogo, pelo menos, parece que vários depoimentos foram dados aí, de que o Ramon teria recolhido também os projéteis, teria tirado. O Ramon é filho da Simone, mexido ali na cena do crime, tentado apagar o sangue, o Ramon, ele continua, ele não foi denunciado, porque o inquérito foi desmembrado na nova investigação, que tá na terceira fase, que tá apurando a eventual participação de outras pessoas. O Ramon, a Lohane, enfim, o Gerson, o Bubba, não sei, isso tá sendo apurado, essas figuras centrais do Gaeko, isso não está presente aqui ainda, as evidências, mas isso não tá arquivado. O Flávio já foi condenado em relação à participação dele aí nessa carta, né, que deu depoimento falso quanto é uma versão mentirosa dos fatos, e buscava um efeito favorável a outros réus que ainda vão ser julgados, possivelmente é acusada também aí nessa questão da carta a Flor de Lis, possivelmente teria engendrado aí essa questão, teria juntado aí as pessoas pra fazer essa versão falsa aí, teria juntado também essa questão aí no inquérito, que ela continuava como investigada e seguiu aí na denúncia, que persistiu aí nesse processo aqui, 27478, como também no processo inicial do executor do Flávio. Então seriam dois crimes de uso de documento ideologicamente falso, seria essa carta que foi forjada por ele, montada no presídio pelo Lucas, ele admite, ele veio aqui em juízo, esse processo começou porque o Lucas veio aqui e falou, olha, tem uma carta que tá no Fantástico, doutora Neares, eu tenho que falar aqui, isso aí é falso, eu tava na cela, eu tava no presídio, eu fui oprimido, eu fui pressionado, me senti constrangido a copiar a carta que o Flávio trouxe. A carta era com a letra da mãe, da Flor de Lis, e imputava e atribuía falsamente a ele mesmo, a autoria do crime, e imputava o mando e a outros amigos bandidos dele, e dizia que o mando teria vindo de Misael e Luan. O Misael, no dia seguinte do crime, ele foi na delegacia, apresentou o celular e as provas do crime. Conseguiu, né, obter, ele conseguiu fazer um print, fotografar aquela mensagem que tava no celular do pastor, ele falou, pô, delegado, tá aqui, eles encomendaram esse negócio aí. O pastor Anderson foi assassinado com pelo menos nove tiros, nove perfurações, pelo menos, com essa arma que o Flávio disse, com essa arma que o Flávio falou, a gente não sabe se foram nove, se foram dez, se foram doze, porque o Ramon, ele tirou os projetos, os projetos foram arrecadados. Esse crime macabro já tava sendo planejado antes. Eu consegui pintar, consegui tirar foto do celular do pastor. E essa mensagem que tava encomendando esse crime aqui da casa. Isso foi mediante patrocínio, porque a versão que tava se apresentando até então era de latrocínio. Isso não foi latrocínio, porque a primeira versão que tava se apresentando até então a imprensa, a versão trazida pela Flor de Lis, era de latrocínio. No próprio dia, no dia dezesseis de junho, era num domingo, o crime foi três e meia da manhã, era de tarde, ela tava dando entrevista pra imprensa. Ela ia pro velório, ela já tava dando entrevista pra imprensa. E os médicos relatam que atenderam ali o corpo do pastor. O pastor já chegou morto, né? Há, inclusive, vários relatos de que ele já foi transportado morto pro hospital. Eles fizeram, né, a cena do crime ali, transportando, né, o Flávio, né? O Daniel disse que tentou levar o pai pro hospital. Ele tava muito abalado com a morte do pai, porque o Daniel acreditava que ele, inclusive, era filho biológico dele, né, o Daniel. É difícil dizer isso, mas ele cresceu achando uma mentira, mais uma mentira. Ele cresceu achando que era filho biológico da Flor de Lis e do pastor Anderson. E não era. Foi uma adoção brasileira. Uma falsificação prevista, civil de nascimento. Pegaram da mãe, pegaram lá, colocaram o nome dos dois. Mais um aí pra construir, pra crescer a família, pra ganhar mais arrecadações. Vai vender a família, vender filme, vender livro, não sei. Vender, eles vendiam aquela imagem e ganhavam, consequentemente, conversão a partir daquela imagem. Aquela imagem era falsa, né? As testemunhas prestaram depoimento aqui hoje. Havia duas classes de pessoas, né, ali dentro daquela casa. Vendia a imagem daquela família perfeita, de que as pessoas estão adotando as crianças. Mas, na prática, havia um grupo que queria privilégios e que queria ser servido pelos outros. Pelos adotivos, pelos afetivos. Os afetivos foi porque a pessoa não era nem formalmente adotada. Ele estava lá, sendo criada ali, sem ter uma documentação. Formalizando aquela situação de criança, adolescente. Aconteceu até com a Marzinha. Ela chegou lá, ela tinha 20 anos. Mas, parece que ela reconhece a Flor de Lis como mãe dela, de criação. De criação, ela chegou lá com 20 anos. E parece que ela tem uma dependência em relação a Flor de Lis psicológica. Ela é muito vinculada, né? Mas, o Daniel, ele estava lá em choque, traumatizado, achando, né, que o pai, né, objetivamente ele achava que era o pai dele, né, a mãe dele biológico. Que ele era o grande privilegiado. Filho tipo biológico. E ele, pessoa, eu levei para o hospital porque eu achei que eles pudessem ressuscitar ele. Fazer manobras e tal. Mas, ele disse que já estava morto. Há algum tempo, eles falaram que demoraram, que demorou até o André chegar e ligar para o socorro. Aí, primeiro, demoraram para ligar, demoraram para falar. Aí, simularam ou não, não sei, eles estavam nervosos. Aí, pegou o Ramon, o telefone. O Ramon falou muito calmamente, muito tranquilamente. Ele, ó, o médico orientando lá, pega aqui o pulmão dele, faz a manobra, faz a massagem cardíaca, não pode falhar. É, o Ramon falou assim, o filho da Simone. Eu não vou fazer, não. Ele morreu já. Eu não vou fazer, não. O médico, poxa, eu queria que o senhor fizesse, eu sou médico, eu estou te orientando. Tenta e tal. Ele, não, não vou fazer, não, não vou fazer nada disso. Bom, e aí, desligou. Aí, o Flávio e o Daniel, não, tem que fazer alguma coisa. Aí, levaram para o hospital. Ele chegou morto lá no hospital, já depois do crime. Flor de Lisboa já estava com os médicos, avisando detalhadamente. Não, porque tinham duas motos perseguindo a gente. Quando a gente chegou lá, eu achei estranho. A gente estava voltando do Rio. Aí, apareceu um carro prata. Esse carro prata estava fazendo assaltos. Na localidade, ele morreu. Foi um atrocínio, foi um assalto. Foi um assalto, mas não levaram nada. Estava lá o relógio, o celular, até mochila com dinheiro. Mas, no próprio dia, deu entrevista para a imprensa, né? Aí, do lado, recebeu outros filhos, né? Do Carlos, dizendo. Não, ele morreu defendendo a família. Ele estava lá. Foi um assalto. Essa violência do Rio de Janeiro. Que absurdo. Que absurdo essa violência que assola esse país. Peraí. Conspiração ali. Um pacto para matar a pessoa dentro da casa. Matar o marido. Pai das pessoas. Assassinar, não sei, 9, 10, 11, 12 tiros. Ali, dentro da casa. Matar o próprio marido. Depois, se apurou. A polícia chegou. A doutora Bárbara relatou. A doutora Alain. Que eles... Ela que começou a primeira fase das investigações. Que eles mentiam. Assim. Eles mentiram sem. Eles achavam que, né? Morreu o marido da deputada. Então, vamos ver o que que é. Eles chegaram lá inocentes, né? Eles pensaram. Morreu o marido da deputada em casa. Vamos lá ver o que que é, né? Aí, eles começaram a ver que as reações, né? Estavam estranhas, né? Aí, eles chegaram na casa. Tinha lá 40 pessoas morando lá. Que já imputavam. Já meio que atribuíam. O culpado perfeito. Que era o Lucas. Que era um menino de 18 anos. Que era um filho que não se dava muito bem. Porque tinha ido para o mundo do crime. Tinha ligação lá com drogas. Trabalhava na boca. Já tinha sido preso. Pelo tráfico. Ele já tinha sido preso. Então, ele ia cumprir pena. Então, tudo ia cair em cima do menor. Para dizer que foi ele. E ele e o Lucas se ligou. Que era um plano. Que ia cair em cima dele. Depois que caiu essa versão do latrocínio. Não faz o menor sentido. Ia ter sido o Lucas. Ia ter sido atribuído toda a culpa a ele. O Lucas e os bandidos. Os amigos dele. Foram lá e tal. Aí, os policiais chegaram na casa. E todo mundo já falou. O Lucas, o Lucas, o Lucas. Foi o Lucas, foi o Lucas, foi o Lucas. Eles achavam que ninguém ia ter ciência. Né? Desse projeto macabro. Dessa trama macabra. Desse plano bárbaro. Que chocou aqui a nossa cidade. Nosso estado. Esse país. Caso de comoção nacional. Bizarro. Aí, descobriu-se. Começou a se pegar o fio da meada. Foi ver. Se viu que era uma seita. Várias pessoas falam isso nos documentos, nos depoimentos. Era uma seita. Eram cooptados. Os meninos eram cooptados. 20 anos atrás, quando tinham 12, 13 anos. Flor de Lis com 30. Levou os meninos pra dentro de casa. Tirou das famílias. Falava. Você não é mais filho do fulano. Você não se chama mais isso. Você não se chama mais Alexandre. Você se chama Luan. Você não se chama mais Wagner. Você se chama Misael. Você não se chama mais Anderson. Você se chama Aniel. E começou a rebatizar as pessoas. Os testemunhos, durante a instrução, deram detalhes, né? De tempos atrás, né? De rituais. De purificação. As pessoas. Factos de sangue. Cortavam a mão pra sair sangue. Rituais com frutas e mel. Que tinham tudo o direito de exercer, mas que não parecia ali ser... Combinado com essa imagem que eles pregavam, né? De uma igreja, enfim, de uma congregação evangélica, tradicional. Era bem diferente. E a Flor de Lys se autodenominaria um anjo keturiene, caído. E os outros eram anjos que deveriam venerá-la. Chegamos a ouvir uma testemunha, o Fábio, que chegou a dizer que a Flor de Lys o abordou e teve algumas relações com ele. Já na época que esteve ali com o pastor, mas ele se sentia purificado com isso. Porque ele estava tendo relação com o ser divino. A coisa de que ele ganhava uma paz espiritual. Enfim, a coisa muito... Mas enfim, as testemunhas vieram e relataram várias pessoas. Pessoas que tinham sido cooptadas e tinham permanecido na casa. A doutora Bárbara chegou a dizer que várias pessoas foram lá, mas não tiveram coragem de assinar o depoimento, de colocar a cara. Porque tinham vergonha de ter participado disso. De ter sofrido aquela lavagem cerebral que era feita ali. Tinham vergonha. Mas várias vieram, deram depoimento, inclusive aqui em juízo. E trouxeram esse panorama, esse contexto bizarro, né? Essa seita que acabou pegando as pessoas, subtraindo crianças e adolescentes. Nem sempre de forma regular. Às vezes com adoções, falsificando registro civil. Às vezes com subtração, né? Pegava crianças e depois tentava lá regularizar. Ou não, o que que ia fazer. Aí depois outras pessoas pegando filhos dos outros dentro da casa. Uma coisa estranha, né? Isso aí até há pouco tempo tem aí uma das filhas. Uma das filhas do Carlos era a filha da irmã do Anderson, Michele. A Simone acabou de pegar o filho de uma outra irmã que morava na casa. Da Vânia. Ela adotou. Ela foi lá formalmente, adotou. Inclusive, deu até um problema isso. Quando ela adotou, quando ela quis. Quando o André, ex-marido da Simone, o atual marido, não sei. O relacionamento ia e voltava. Como o André tinha um cargo de assessor lá em Brasília, da deputada. E grande parte deles vivia dessa imagem que a família, né? Construiu os privilegiados. Tanto nessa área artística, né? Quando o Anderson conseguiu o contrato com o Harold de Oliveira lá na MK. As pessoas falaram que entrou muito dinheiro na casa. E quando entrou muito dinheiro, começaram os problemas. Porque os filhos biológicos e próximos queriam os privilégios. E não tinha pra todo mundo. E eles queriam ficar com cada vez mais. Tinham filhos que tinham plano de saúde e tinham outros que iam pra um hospital público. Tinham filhos que comiam salmão e tinham outros que comiam arroz com linguiça. Ou arroz com arroias. Depois que o pastor morreu, o privilégio cada vez maior. Pros filhos próximos, né? Os filhos ligados aí, a família da Simone. A flor de lis, propriamente falando. Comprando o iPhone novo, celulares de última geração, caros. E os outros adotados e sócio-afetivos e tal. Comendo arroz com arroz. E isso, né? Gerando, talvez isso que o pastor quisesse aí evitar. Ao tentar fazer aí uma gestão do dinheiro na casa, né? Todo tesoureiro é aí antipático, né? O síndico não quer gastar dinheiro à toa. O síndico não quer sair distribuindo iPhone pra A, B ou C. Enquanto os outros estão passando fome. Todo mundo que gerencia, que gere, é complicado. E fica numa posição que se eu der pra você, eu tenho que dar pra todo mundo, pô. O que eu vou dar pra você especificamente e não pros outros? Uma questão que gerou muita insatisfação, obviamente, foi constatada no processo, é a diminuição do controle em cima do privilégio desse grupo que era mais próximo à flor de lis, que queria mais e mais e mais e mais e mais privilégio. Então eles já tinham cargos de assessores, eles já tinham cargos, seja que quando ganharam a vereança ali com o cargo do Misael, que era o Misael da flor de lis, que ganhou o cargo como vereador, como Misael da flor de lis, e conseguiu subir pra deputada federal, verba de gabinete estratosférica, botaram todos os parentes afetivos próximos, todos os, botaram todos os parentes, né? O sogro do Adriano, a sogra, o chefe de gabinete, a sogra era assessora da flor de lis, virou também um cargo comissionado alto. O Adriano não podia, porque ele tinha uma relação direta, mas os sogros estavam lá. Aí teve uma desavença quando o Adriano não podia, porque ele tinha uma relação direta, mas os sogros estavam lá. Aí teve uma desavença, tem os autos, o Adriano tentou uma conversa do Misael com o pastor, aí o pastor dizendo, ah, não pode botar o Moisés, o Adriano quer colocar o Moisés. Moisés era o filho, que era o da Vânia, que eles pegaram pra eles, a Simone e o André. O André quer colocar o Moisés como dependente no plano de saúde. Não pode. Vai dar M, pô, porque ele é neto. Ele é posto como neto na certidão, vai dar como nepotismo. Não pode mostrar e tal. E aí cortou, e aí o André ficou furioso. E ele falou, pô, não vai deixar o plano de saúde do meu filho. Que absurdo. E vários outros iam pedindo. E eventualmente tinha o WhatsApp do outro falando, ah, cadê a nomeação da minha esposa? E ele falava, não pode botar isso no WhatsApp. Como é que eu vou ficar dando nomeação pra todo mundo? E havia um descontentamento, né? Desse grupo, que havia os cargos. A Raiane era descontente, tinha. Porque ela foi pra Brasília, morava lá no apartamento. Funcional, morava lá com o marido. Lá com a neta, morava lá com o marido. E ela ficou descontente, porque tinha lá o esquema da rachadinha. Que tinha no gabinete do Misael, da Flor de Lis. E que tinha no gabinete da Flor de Lis, na época. Lá em Brasília. Que é que eles faziam os assessores, que eram parentes. Devolver o dinheiro pra administração do caixa. Da casa, da isso pra aquilo. Isso gerava um descontentamento. E a Raiane parece que ia. Fui pra Brasília pra ganhar 10 mil reais. Eu tô ganhando 4. Tô ganhando 2,500. Quero 2,500 pra ela, 2,500 pro marido. Eu tô ganhando 5. Como é que eu tô ganhando 5? Será pra eu ganhar 10? Tal. E também não sei o que ela fazia. Se eles fizessem alguma coisa. Ela e o marido, quando estavam lá. Caso de nepotismo, talvez claro. Claríssimo. Os dois. Em todo o gabinete, aliás, por sinal. Mas havia esse descontentamento com a questão do dinheiro. E o dinheiro, bem ou mal. Os privilegiados queriam mais privilégios. Mas o pastor Anderson dizia. Mas peraí, você tem um cargo. Carlos, André, você tem um cargo aqui no Misael. Adriano, seus sogros, tem um cargo. Vocês têm renda. Por que vocês precisam que a gente pague ainda um plano de saúde, se vocês conseguem pagar? E eles ficaram furiosos. Eles ficaram muito descontentes com essa questão. Ah, ele é muquirano, ele é miserável. O André fala, esse miserável é um monte de vaca. Tá merda, tem que dar pra gente. E os outros ficavam lá. Comendo arroz com ovo, arroz com linguiça, né? Comendo o que tinha, o que sobrava. Usando as roupas que sobrava. Estudando em escola pública. Os filhos da Simone estudavam em escola particular. E os filhos dos outros estudavam lá, né? O Lucas, quando iam na aula, os outros, o Lucas tava aqui, fazendo a terceira série. Com 18 anos. Terceira, quarta ou quinta juntas. Como é que é isso? Porque ele tava com 18 anos, era pra ele tá, se não tivesse no segundo grau, que pelo menos tivesse no fundamental numa sétima, oitava série. Não, o cara tava na terceira, quarta série. Quer dizer, o cara mal sabia ler e escrever. Mal sabe, se fosse seguir, seria uma criança que fosse começar do primeiro, estaria com nove anos. Ele tava com 18, aí bota uma carta pra ele escrever um texto. Veio por meio desta carta, não sei o quê. Falaram, mas peraí. O cara tem uma instrução de terceira série primária. Terceira série fundamental, sei lá. Tá escrevendo uma carta com texto gigante. E a Regiane falou, peraí, o Lucas não sabe escrever essa carta não, esse texto não. Não sabe escrever texto nenhum. Ele escreve um bilhete, uma coisa, uma coisa muito simples. Mas ele, deram esse texto pra ele escrever. E ele copiou. Agora, ele tava lá no tráfico, né? Ele foi, a Regiane ofereceu um trabalho pra ele. Ele foi. Ficou dois, três, quatro anos trabalhando lá. Mas o Lucas era, enfim, um adolescente que tinha uma vida difícil. Ele tava nessa casa, nesse hospício, né? Se tratamento desigual. Ele tava revoltado. Ele tava revoltado. Porque eles tinham que trabalhar, os adotados. Os adotivos tinham que trabalhar, tinham que fazer serviços. Tinha que jogar lixo fora, tinha que cortar grama. Tinha que cuidar da piscina. Tinha que ser babá. A Bruna, a irmã dele, era babá da Rayane. A Bruna, a outra irmã, foi ser babá da Rayane. A Gabriela, ela ia ser babá dos outros bebês. A Marzi mesmo era babá do bebê do Misael. Então, eles estavam ali meio que pra servir. Aquele grupo ali que eram os privilegiados. Os grandes nomes ali da família. E eles queriam cada vez mais. O pastor tentava gerenciar aquela casa. Coibia um pouco, diminuía um pouco esses privilégios. Isso gerava uma insatisfação muito grande no grupo. Ligado ali com os privilegiados. O Lucas ficou irritado com aquilo. Ficou revoltado com a situação. Lohane acordando no meio-dia. Lohane acordando no maior da tarde. Tendendo que fazer nada. A própria Simone não teria funções ali na casa. E eles tendo que trabalhar. Eles tendo que cortar grama. Eles tendo que cortar piscina. Eles tendo que cortar grama. Eles tendo que limpar piscina. Eles tendo que jogar lixo fora. Eles tendo que lavar louça. Eles tendo que cozinhar. A briga aqui com a Raquel, que foi expulsa da casa. Agora, depois que o pai estava preso, né? Pela flor de lis. Foi por conta dessa questão. Que a Lohane teria... Não, você vai cozinhar sim. Mas eu trabalho 12 horas. Eu faço pontão. Eu estou duro aqui para ganhar 800 reais. Para tentar conseguir um dinheiro e tal. Não, não importa. Você vai cozinhar. Eu não vou cozinhar nada. Aí Lohane bateu na Raquel. A Raquel revidou. A flor de lis chegou. Tira a mão da minha neta. Quem que você acha que é? Você está muito abusada. E não sei o que. E levantou a mão para bater na Raquel, filha do Carlos. Ela levantou a mão. Ela falou, você está achando que você é quem? Você é muito abusado. Expulsou ela da casa. Vai embora daqui então se você não quer cozinhar. Ela falou, então eu vou. Expulsou. E ela saiu. Mas esse tipo de criação, de pressão, de atuação em cima das pessoas vulneráveis, da casa, especialmente nos filhos adotados, os afetivos. O Lucas cresceu e largou o trabalho ali. Falou, chega. E foi para o tráfico. Boca de fumo. Que tinha em tese liberdade. Curtia para negócios. Adolescentes. 16, 17 anos. Tráfico, arma e não sei o que. E ele foi escolhido exatamente por ser essa pessoa mais vulnerável, mais fácil de ser pega. Atraída para o crime. Ele foi atraída para ser o executor. Só que ele não quis. Porque ele respeitava, ainda que ele não gostasse que o Anderson brigava com ele. Por ele estar no crime. Brigava com ele por ele ter justamente roubado o carro do outro pastor. Ah, não pode fazer isso aqui. Isso é um absurdo e tal. Ficou proibido de ir na casa. Ele tinha essa raiva, esse ranço do pastor, mas ele não quis disparar. Mas o Flávio topou. Depois de várias tentativas ali, meses tentando ali que o Lucas, enfim, efetuasse os disparos. Ele não quis. Depois de vários meses tentando envenenar essa trama torpe. Essa trama macabra que eles fizeram. Que a pessoa está lá, né? Tentando. Defeitos à parte. Defeitos todos temos, né? Todo mundo tem. A pessoa tentando lá, alavancar aí. Botando a família pra crescer. Botando a família pra cima. Porque botando a flor de lixo pra crescer. Toda a família crescia junto. E tem os diálogos dele lá com o Luciano, por exemplo. O sogro lá do... O pai da Marcela e o sogro do Adriano. Não. A flor de lixo a gente vai catapultar. Qual a imagem dela em cima da Damares? Qual a imagem dela aí? Qual a imagem dela em cima de não sei quem? Ela vai ser ministra. Ela vai ser ministra da assistência social. Você vai ver. Eu e o Luciano falou. Ministra é furada. Tem que ser cargo eletivo. Não. Ela vai ser senadora e ministra. Quer dizer. Ele estava projetando cada vez mais sucesso político. Cada vez mais crescimento. Na carreira dela, cada vez mais ia abrir lá a igreja. No Laranjal. Mas o Lucas estava lá no presídio porque ele era traficante. E mandaram ele pra onde? Pro presídio de milicianos. Pra um presídio de policial, ex-policial. E aí, você imagina. O que ele está fazendo lá? Mas ele falou. A primeira coisa que ele falou. É que ele era vinculado ao Comando Vermelho. Aí, ele apareceu num presídio que tinha policiais. Ex-policiais. Botaram ele numa cela com o Flávio. Estranho. E o Flávio ali. Falando. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer aquilo. E botaram ele em contato com o Marco Siqueira. Ex-policial. Estava ali cumprindo pena. 14 anos. Ainda tem mais 16 anos pra cumprir. Está cumprindo 30, como ele falou aqui. É condenado a 440. Por 29 homicídios. Na chacina da Baixada. 29 vidas. Está condenado por tirar. O cara tinha moral na cadeira. Era faxina. Tinha livre trânsito ali. Pelas alas. Ele chega pro Lucas e fala. Ô Lucas. Para de brigar com seu irmão. Ô. Escreve esse negócio. Adianta esse lado aí. Escreve essa carta que ele está querendo aí. Não vai escrever não. Se é traficante. O Lucas era vapor. De ligação com o tráfico de drogas. Está num presídio de policial e ex-policial. Está ali um ex-policial. Que o Lucas chama de verdinho. Que tem livre acesso. Vai pra um lado. Vai pro outro. Livre acesso ao presídio inteiro aí. É que é administrativo. Está 14 anos lá. De confiança e tal. O camarada é ex-policial. Que ele matou. Está condenado por matar 29 pessoas. O camarada chega pra você e falou. Escreve esse negócio aí. Tu não vai escrever não. Evidente que o Lucas escreveu qualquer coisa. É traficante. Está num presídio de ex-policiais militares exclusos da corporação. Por terem extorquido, matado, roubado, estuprado. Seja o que for. Chega um camarada que tem 29 homicídios. Está cumprindo mais de 400 anos. E está tentando. Ele disse na segunda audiência. Conseguir crime continuado. Está tentando reduzir o máximo a pena dele. É justo o direito dele. Mas você é o Lucas. Comando Vermelho. Ligado ao tráfico. Naquele ambiente hostil. Te colocam lá. Você não sabe quem te colocou lá. Eu quero ir num presídio de Comando Vermelho. Que é onde eu tenho meus amigos. Aí te colocam num presídio de ex-policial. Grupo de extermínio. Ex-miliciano. Aí chega um ex-policial. Com mais de 400 anos pra cumprir. E falou. Lucas. Como é que é? Escreve isso daí. Não vai escrever não. Vem cá. Vamos sentar junto ali. Me entrega uma carta. O Flávio. Junto dele. E é claro. Que o Lucas não parecia ter outra opção. A não ser ceder. Só que daí chegou aqui. No dia da audiência. Na delegacia. Ele falou. Não quero. Primeira pessoa aí presa foi ele. Porque ele tinha um mandato lá do tráfico. Quando ele era menor. Porque ele não tinha cumprido. A medida sócio-educativa que foi colocada. Então. Ele foi preso. Aí quem quer colocar ele sozinho. Ele não atirou. Ele só ajudou o Flávio a comprar arma. Ele tava achando ali naquele dia. Que era no mínimo justo. Ele pagar tudo sozinho. Né? Naquele dia. Né? Aí ele disse. Né? Pra doutora Bárbara. Ele começou dessas pistas. Ele falou. Olha. O Flávio tem um mandato de prisão também. Contra ele. Aí. De violência doméstica. Ele tava mandando foto de arma. Pra mulher dele. Dizendo que ia matar. Que história é essa dela tá namorando. Umas balas na mão. Falando que a próxima era pra você. E aí conseguiu uma medida protetiva na Maria da Penha. E ele não ligou muito. Porque era filho de deputada e tal. Não cumpriu. Continuou ameaçando. A ex-esposa. Continuou ameaçando. E o relacionamento dela é o seguinte. Aí a mulher veio aqui. Pedir ajuda, né? Ó. Meu ex-namorado. Meu ex-marido tá aqui. Mandando foto de arma. Mandando foto de bala. Falando que vai me matar. Quando eu saio na rua. Tá me perseguindo na porta da minha casa. E aí saiu o mandato de prisão. Aí o Lucas falou. Olha, quem tem mandato de prisão tem mais gente. Por que que só eu que tô aqui? Aí eles puxaram, né? Os filhos. E viram que tinham mandato de prisão também. Contra o Flávio. Aí ele chegou no dia 17 de junho, né? Que foi ali quando ele foi preso. Quando ele foi preso, ele passou, né? O celular pra... Testemunhas falam, né? A mãe da vítima que contratou o doutor Ângelo na época pra acompanhar o processo, né? E uma situação estranha, né? A dona Maria Edna, ela viu o Flávio jogando um carro blindado. Que era o carro da família. Quando ele viu que ele ia ser preso. Quando a polícia viu ele saindo do enterro. E ele jogou o celular dele pra Simone. E falam que tinha um bolo de dinheiro. Não sabe se era 5 ou 10 mil. Talvez o dinheiro que ele tivesse pego ali da bolsa do pastor. No dia do crime. Esse dinheiro que era da igreja, não sei. O dinheiro que ele tava andando ali. Aí a mãe do pastor falou. Não tão vendo, gente? Esse cara vai ser preso aí. Joga o celular. O celular que nunca apareceu. Aliás, o celular do Flávio nunca apareceu. O celular da flor de lis nunca apareceu. O celular da vítima nunca apareceu. E esse celular da vítima transitor. Em várias mãos. A flor de lis. Cadê o celular? Cadê o celular do pastor? Me dá, me dá, me dá, me dá. Pegou aquele celular. Botou, atendeu várias ligações. Ela falou. Não, aconteceu um latrocínio. Pegava, atendia ligações. Atendia o celular. Atendeu a Ivelize. Ela recebeu as condolências pelo pastor. Depois veio a versão que foi o Lucas. Só que depois se desconstruiu essa versão. Porque o Lucas não tava lá. O Lucas saiu. Tinha câmera filmando. O Lucas saiu. Antes do pastor chegar. E seguiu lá pro baile do Eucalipto. Um baile funk. Foi lá pro baile com o gordinho do Uber. Ele também deu a versão dele. E pegaram lá o carro. Indo pra esse lugar aí mesmo. O Lucas não estava no local do crime. E não podia mais ser ele. Então, como é que ia ser ele? Aí eles tentaram aí construir, né? Essas versões. Esse celular passou em várias mãos ali. A flor dele se pegou da mão do Guba. Era uma pessoa ali que era muito amiga de todo mundo, né? Ele teve um relacionamento com a Simone. Ele era muito amigo do pastor. Ele era muito amigo de todo mundo. Pegou o celular pra ele. Aí, isso aqui é a flor de lixo. Começou a falar. Bubba, me dá o celular. Bubba, me dá o celular. Ligando ali pra ele, né? Só que o Misael sabia que tinha aquela mensagem, né? Da encomenda do crime pro Lucas. 10 mil. Só que tem que matar quando eles forem comprar o carro. A placa vai ser essa. Eu vou te dar. Então, o Misael sabia que tinha esse detalhe ali no celular do pastor. Então, ele chamou o Bubba, né? Aí, ele foi lá e printou aquela foto e mandou pra ele mesmo. Mandou pra ele mesmo por WhatsApp. Mandou pra ele mesmo por e-mail. Ele mandou. Tinha uma foto daquela mensagem do plano homicida no celular do pastor. O que que ele fez? Ele foi na delegacia. Ele falou, olha só, doutora Bárbara. Mataram o meu pai. É uma questão esquisita, né? Que o pai tem a mesma idade dele, mas tudo bem. Mataram o meu Niel. Mataram o pastor, o pai da família. E eu tenho algumas provas. Eu quero mostrar pra vocês. Eu consegui aqui. Isso aqui tava no celular do pastor. Eu printei. Eu peguei o celular. Eu mandei pra mim. Tá aqui. E eu vou mostrar pra vocês. No dia seguinte do crime. Dia 17 pra 18. E aí, tomou o depoimento dele. Tomou o depoimento do Daniel. E somou também com a questão que o Lucas começava a falar. Que o Flávio tinha mandado. Também tinha envolvimento. O Flávio falou, eu só fui comprar arma. Eu ajudei o Flávio. Mas ele que tava lá. Ele que pagou. Aí o Flávio acabou confessando dois dias depois. E falou, não, eu mesmo que atirei e tal. Criou uma historinha que não faz nenhum sentido. Uma historinha ridícula. Ele falou, não, eu cheguei lá pra matar o Lucas. Porque eu achei que ele era uma ameaça. Aí o policial falou, mas como? Você achou que ele era uma ameaça? Você foi comprar uma arma com ele? Foi pedir uma arma pra ele? Ele falou, eu fui. Mas eu fui pra me defender dele. Estranho isso, né? Eu vi que ele tinha entrado lá. Eu esperei uns 15 minutos. Vi que ele saiu. Eu desci. Aí achei que ele ia fazer uma maldade lá com a Lohane. Porque o Lucas não gostava da Lohane. Aí eu não vi o Lucas não, mas eu vi o pastor. Ele resolvi atirar porque eu tava com raiva. Porque a minha mãe tava falando que ele tava roubando lá em Brasília. Inventou essa história pra criar essa construção. Não, ele tá assediando. Aí eu lembrei. Não, eu desci pra matar o Lucas. Não achei o Lucas. Então eu vou matar o pastor. Aí disparou a arma, 10 balas de fogo no pastor. Uma história sem pé nem cabeça. Dois dias depois, na unidade policial, ele apresentou essa versão. O Lucas foi chamado. Aí o Lucas falou, não, mas eu só fui comprar a arma. Aí ele falou, não, mas você dividiu o dinheiro comigo. O Lucas falou, eu não dividi nada não. Você que pagou. Aí a discussão começou assim. Quem tinha pago? Se o Lucas já paga uma parte. Se o Flávio que tinha comprado. A criação deles foi filmado. Eles estavam lá tranquilos. O Flávio dando depoimento. Tem até uma questão que o Flávio tá numa posição até arrogante mesmo. O Flávio tá com a perna aberta. Abriu a braguilha. Tá com o pé. Bem à vontade. Prestando depoimento. Mas o policial foi deixando ele falar. Porque ele tava sendo filmado. E o importante é deixar ele falar. Apresentar a versão, por mais ridícula que seja. Só que aquilo, aquela versão, eles não queriam. Então aí começaram a dizer que não. Que o Flávio tava sofrendo maus tratos na DH. Ele tá sem escovar os dentes. Sem tomar banho. Os advogados registram todos. Visitas sucessivas. Os advogados iam lá na DH prestando toda assistência jurídica. Ah não, porque ele pediu no Valgine. Recebeu de pirona. Depois que o Flávio confessou. Eles tinham que dizer. Que aquela confissão não valia ali. Tinha que falar alguma coisa. Parece que o Flávio falou pro Lucas. Não, você tem que assumir tudo. Que essa confissão zero. Não vale nada. O Flávio falou. Eu vou dizer que eu fui torturado. O Lucas falou. Pô, mas eu fui bem tratado. Eu não vi tortura nenhuma. Eu fui bem tratado. Eu vou dizer que o policial me torturou. O Lucas falou. Não bateram na gente. Não fizeram nada. Como é que eu vou falar isso? Aí, não. Fala, fala. Aí acabou que nessa carta. A versão que o Lucas tinha que copiar. Dizia, entre outras coisas, isso. Ele assumia tudo pra ele. Dizia que ele tinha sido, junto com os amigos, o autor dos disparos. E dava o mando do crime aí ao Misael e ao Luan. Que era a parte da família que tinha rompido. E tinha falado. Ó, isso aí é homicídio. A gente pode discordar. Pode ter opiniões diferentes. A gente pode ter essa questão do privilégio. Mas, pô, mataram uma pessoa. Eu não vou ficar aqui dentro dessa casa se mataram uma pessoa aqui dentro dessa casa. Se a mãe, se os outros, se Simone, se Marzi, mataram. Primeiro tentaram envenenar, depois assassinaram. Pera aí. É o motivo? Isso daí não dá pra gente compactuar com isso. Isso aí uma parte da família falou. E aí, outra parte da família aí, a gente inclui posteriormente ao crime, o Adriano. O Adriano falou. Ah, a família dividiu? Dividiu. Dividiu entre aqueles que matam e querem impunidade pra eles. Pra aquele crime, aquela coisa macabra, aquela associação criminosa voltada pra garantir impunidade dos acusados. E as pessoas que foram na delegacia denunciar. E falaram, pera aí, ó. Mataram uma pessoa aqui dentro de casa. E foi aqui dentro. Essa história que é assado. Essa história que foi o Lucas. O Lucas não tava no lugar. Se viu que o Lucas não tava lá. Mas ele era o suspeito perfeito, né? O Adriano falou. A família rachou. A família rachou, lógico. A família rachou entre quem tava ocultando prova e quem tava entregando as provas pra polícia. A família rachou entre quem tava tacando fogo em documento no dia que a polícia tava fazendo busca e apreensão. Que já viram que tinha ali uma questão entre vários familiares. Um acusava o outro e tal. De envolvimento. E tinha mandado de prisão. E muitos acusavam o Lucas. E eles acharam estranho. Aqueles policiais que fizeram ali as diligências na primeira fase achavam estranho. Que era uma família. Morreu uma pessoa dentro da casa. E ninguém quer ajudar na investigação. Todo mundo tá querendo atrapalhar a investigação. Tá todo mundo querendo criar versões e impedir o trabalho da polícia. É esquisito isso daí, né? E foi requerido e foi deferido uma busca e apreensão dos celulares dos que moravam na casa. E quando a polícia chegou lá, tava tacando fogo nas coisas. Tavam queimando documento. A doutora Bárbara até falou que antecipou, saiu correndo, porque eles iam cumprir mais tarde. Mas receberam informe lá dos vizinhos que tavam fazendo uma fogueira na casa. Tavam queimando tudo. Tavam queimando papel. Tavam queimando documento. Queimando provas. Queimando as coisas ali. Nunca tinham feito e nunca faziam fogueira dentro da casa. A polícia apareceu pra fazer o laudo do local, tava toda em cinzas. A família dividiu em quem tava apresentando as provas e falou, não, a gente quer que seja julgado. A gente quer que é puro isso aí. E quem tava até tentando ocultar, destruir provas, subtrair celulares, jogar no mar o celular. Tentando colocar. A outra falou que a Simone colocou em cima do ventilador de teto o celular. A polícia foi lá e não achou. Mas depois teria saído a Lohane no meio da busca e apreensão, falando, ah, eu vou lá lanchar, vou lá. Aí eu falei, mas você não achou que ela era suspeita ali? Uma menina e tal. E ela foi, pegou um mototáxi. O mototaxista disse que levou ela pra praia de Piratininga. Ela foi até o mar, não ficou lá nem um minuto. Voltou e voltou pra casa. Ela teria jogado, né, os três celulares que sumiram e nunca mais apareceram. Aí o Adriano é uma pessoa que fala bem, né, tal, que disse que só levou a carta e tal, disse que a família rachou no meio. Mas ele tava em qual grupo? O grupo que tava tentando apresentar as provas pra que fosse apurado? Ou ele tava no grupo que matou, né, ainda que ele não tenha participado dessa empreitada, né, mas que participou da associação criminosa? Ou ele tava no grupo que tava junto com a associação criminosa? Que matou, ainda que ele não tenha participado do homicídio, que não tava, não foi acusado de homicídio, tá sendo acusado de ajudado a encobrir, ter se associado aos outros que mataram. Estavam há meses planejando, executando esse plano macabro. Depois ele entrou pra encobrir, pra tentar garantir a impunidade. Então ele teve acesso, ele falou pro Luan, uma ótima pessoa, que ele gosta e tal, que é uma pessoa sincera, que o Luan fala umas verdades, que ele até tinha problemas por causa disso. Não, ele falou, eu cheguei lá e o Adriano virou pra mim, né, o Bubba teria chegado com o celular, depois que o Misael fotografou e tirou os prints das mensagens. Enquanto o Misael tava fotografando, tava a Simone e a Flor de Lis ligando, traz o celular, traz o celular, traz o celular. É urgente o celular, traz logo. Aí naqueles cinco minutos o Bubba foi e entregou o celular. O Luan chegou na casa, chegou com o celular na mão, o Adriano, me dá isso aqui, me dá isso aqui agora, eu que vou ver, eu que vou ver primeiro. E a Flor de Lis fala, tá, vê aí, mas só apaga aquilo lá, só apaga aquilo lá. Aí a família tá dividida entre aqueles que tão denunciando esse homicídio bárbaro e aqueles que tão ocultando provas da polícia. Formatando, foram vários celulares formatados, arquivos corrompidos, legíveis, formatados, e o Adriano pegou, não, só apaga aquilo lá. Aquilo lá não era nem, já sabia o que que era. Já tinha ciência, o plano, as mensagens já eram de ciência de todo mundo. Aí tava lá, não apaga, veio alguém que falou, não apaga não, senão vão descobrir que você apagou, é pior ainda. Aí falaram, o que vamos fazer com esse celular então? Vamos jogar no mar. É a solução que a Flor de Lis deu. Essa quadrilha que é imputada ao Adriano é posterior, quer dizer, ele não tá imputado o homicídio, mas ele tá sendo acusado sim de ter participado dessa associação criminosa. Mas ele aderiu à associação criminosa pra garantir a impunidade desse homicídio tentado, desse homicídio qualificado, consumado, praticado por essa associação criminosa. Da mesma forma, aderiram o Siqueira e a Andréia. O Siqueira tava lá mesmo, falou, eu vou mandar, eu só vou mandar chuva, vou mandar o menino fazer, ele vai fazer e tal. Ela falou, a Andréia recebeu dois mil reais. Ela falou, ah, foi por causa de camarão, foi por conta disso, foi por causa daquilo. Eu vou te dar dois mil reais pra comprar, esquisito isso. Exatamente no mesmo dia que saiu a carta. Eu perguntei pra ela aqui, o Andréia, a doutora Neares me perguntou se era por causa da carta. E isso disse que não, mas foi no mesmo momento. Na mesma época, ela falou, não, foi a transferência, a custódia, foi em agosto. A carta saiu em setembro, a carta saiu em setembro e tem a transferência nos autos exatamente na mesma época. Dois mil reais na conta dela. E as conversas, a gente vai mostrar aí daqui a pouco os áudios das conversas dela com a Flor de Lis e dela com o Siqueira, o marido. Ela falando, não, tem que falar com o menino e ele falando, não, vou falar, vou falar. Aí ela fala, eu vou falar que foi a Tárcia, a mulher do Valdemar que deu. Aí eu achei engraçado. Aí ela fala, não, eu vou falar que foi isso pra tirar esse negócio da carta. O réu pode mentir à vontade, foi o que o advogado deputada falou. Ela mesmo falando pro marido, né, dizendo que iam montar essa versão com o advogado. Foi o advogado que trouxe, que não tem nada a ver essa história da carta. Que ela não sabe nada. Vamos botar a versão que o Lucas pôs com toda a carta aqui na IJ, na audiência de instrução, pessoal. O Lucas narra como é que foi construída essa carta. Depoimentos de Lucas César do Santos de Souza, audiência de instrução do caso. O senhor já foi preso ou condenado antes? Não. Quando o menor, o senhor respondeu por quais atos infracionais? Tráfico de drogas. Mais de uma vez? Só uma. Bom, o Lucas narra essa versão dessa carta, quando ele trouxe, né, que foi a mesma versão que foi ouvida aqui no juízo, no dia 19. Ah, essa questão da carta e do Fantástico, você assumiu tudo, Lucas, como é que era? Doutor, essa carta chegou pronta pra eu responder e eu copiei. Ô, Lucas, mas você tem instrução? Eu copiei que me deram, o Flávio tava lá, na mesma cela que eu, no presídio de miliciano, ele chegou, que é o faxina, o manda-chuva do presídio, 14 anos já preso. Mais 30 pra cumprir dos 14 que ele foi condenado por homicídio. Falando, você tem que fazer aí o que o Flávio tá pedindo, você tem que fazer. E o Siqueira recebendo lá dois mil reais pra intermediar, pra fazer. Essa construção da carta. Ela diz aqui que o Lucas escreveu várias cartas pra Flor de Lis escolher qual era a versão que ela preferisse. Mas a verdade é que a versão que foi apresentada nos autos, que constitui o uso de documento falso que foi apresentado no processo do Flávio, no inquérito pelos advogados da Flor de Lis, essa versão forjada, que foi apresentada no Fantástico, pra fazer a revelação. Tá aqui, descobrimos o que aconteceu. Foi o meu filho, coitado, o ovelha negra da família, envolvido com o tráfico. Ele que resolveu fazer tudo por conta do outro. Quer dizer, ela joga a culpa exatamente quem tinha rompido por não compactuar, não com rachadinha essas coisas, mas por não compactuar com homicídio, com crime de sangue. Eles assassinaram o pastor dentro da casa. Aí não dá. No dia seguinte, o Misael foi lá com o Daniel e mostrou, ele conseguiu tirar o print dos celulares e falou, ó, tem uma trama, isso não é latrocínio, isso aí não é questão, tem uma questão muito forte. Por trás disso, a gente tem as provas, tá aqui e levou pra delegacia. Como assim gerou um choque dentro da casa de uma deputada federal, uma história dessa? Aí começou a se investigar, foram ouvidas testemunhas, tiveram que intimar todo mundo. Naquela sexta-feira 21, pra todo mundo ser ouvido ao mesmo tempo. Na segunda-feira 24, pra evitar que se combinassem mais versões. Mais do que já foram combinados, né? Foi montada uma psicóloga pra dizer, contar as versões. Diz isso, diz aquilo, não pode entrar em contradição, não pode falar isso. Montaram umas versões. Pra combinar, pras pessoas irem prestar depoimentos forjados. Ah, isso não pode dizer não, tira isso, corta aqui, tem que dizer isso. Mesmo trabalho hercúleo que a gente tem pra homenagear a DH nesse caso. Eles conseguiram ouvir, é difícil no caso de repercussão, aí o marido de uma deputada. Federal, líder aí, um status muito grande no Congresso, e pastora. Ouviram 24 pessoas, aí o Adriano falou, a família rachou, rachou. Rachou entre quem queria que o crime fosse punido, e em quem queria acobertar, deixar aquilo impune. Deixar aquilo pra lá, não, agora aquilo, vida que segue, acabou. A gente vai seguir nossa vida, vamos ter dinheiro livre, iPhone pra todo mundo. Continua comendo aí, arroz com linguiça, arroz com ovo, arroz com arroz. Toma aí um iPhone, Simone, toma aí um iPhone, Lohane. Toma isso, toma aquilo. E era assim que queria, idealizava, talvez, esse grupo privilegiado. Mais privilégio. E eles estavam assim, agora acabou, vida que segue. Ninguém vai mais encher a nossa paciência. Ninguém vai seguir na gestão do dinheiro, ninguém vai ser mão fechada. Toma aí, André, toma aí, Simone, toma aí, Rayane. Ganhe o dinheiro, gaste o dinheiro que é de vocês. E deixe os outros morrendo de fome. Deixe os outros trabalhando pra gente, de graça. Só pra morar e comer arroz com arroz. Nessa casa. E o Lucas trouxe esses mesmos fatos, todos em sede policial, nos depoimentos dele. Ele prestou novamente esses relatos, então, aqui no dia 1º de novembro. Então, pegaram, escreveram a carta, acusaram, falaram que era pra jogar em cima dele, acusar. Falaram quem? Você disse que tá no plural, que era o Flávio. Ah, o Siqueira falou. O Siqueira falou que o Misael e o Luan estavam martelando. Que era pra botar em cima dos dois. Eu tinha falado com o Flávio, ele falou pra copiar, pra eu escrever. Vamos lá, você falou que o Flávio te deu a carta pronta. Então, você tá falando que o Flávio tem a ajuda do Siqueira nisso? É, o Flávio tava conversando lá com o Siqueira. Falando que o Siqueira tava mandando ele escrever de um jeito, mandando ele escrever do outro. O Flávio escreve, você vai fazer essa carta, você vai fazer essa carta, você vai fazer essa carta. O que ele fez? Ele guardou a original, com a letra da flor de lis. Não, eu vou escrever, depois eu vou ter a carta original, qualquer coisa. Se prejudicar pra mim, eu mostro. Só que o Flávio achou a carta. Ele saiu num banho de sol. Ele ia deixar debaixo da comarca, debaixo da cama dele na cela. O Flávio foi lá na cela e se desfez, se jogou no buraco do sanitário. Rasgou, jogou fora. E ele ficou sem ter a carta original. Então, isso aqui a gente pegou do celular da Andréia, né? Esses são os novos integrantes aí que aderiram à associação criminosa pra que o crime fosse realizado, né? A Andréia, o Siqueira e o Adriano, eles ficaram. Vamos montar a situação da carta, montar a situação da carta, vamos montar a situação da carta. Esse aqui é o gráfico do celular da Andréia que foi feito. Eu tenho o gráfico de interações do celular dela com o celular da flor de lis. Isso é exatamente a data da audiência e que o Lucas ia falar ou não a nova versão sobre o homicídio, mantendo aquela versão da carta. Foi em 1º de novembro. Aí ela começa a falar e vai em outubro. Aí aqui é outubro, é horário de verão, eu acho que ele fala. Desce, vai, começa a falar em outubro. Aí chega aqui dia 31, 6 e 0, é o horário de Greenwich. Então tem que tirar 3 horas, né? Então aqui não era 1 hora da manhã. Mas ela vai falando, às 17 horas, ela vai falando com a flor de lis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na data da audiência, na data da audiência. Falaram aqui 200 vezes. E esses horários aqui, ó, 11h30 da noite. 11h23, 11h32, 11h33. E a audiência acabou e elas são nervosas, como é que é? O Lucas vai voltar, não vai voltar. E menos 3 horas aqui, ó, hora de Greenwich. A quantidade de interações que foi feita de WhatsApp, de ligações. É como é que ele, como é que vai falar? Ele vai manter versão, não vai manter versão? Ligações e mais de meia-noite já. 31 de outubro, foi data da audiência. O Lucas, a audiência foi interrompida dia 31 e foi continuada dia 1º. Aí depois tem o celular da Andréa Cossiqueira, né? Oi amor, oi. Não fala nada do processo na ligação. Ok, tá tudo gravado. Quando alguém falar, você fala que é a esposa do Valdemar. Que é a esposa do Valdemar. Ela, combinando essa versão, que era a versão já... Quando você falar, fala que é a esposa do Valdemar. Já falei isso, mas tá tudo na paz. O réu pode falar, e ela fala aqui. O réu pode falar o que quiser para se defender, inclusive mentir. Foi isso que o advogado da deputada falou. E a esposa do Valdemar, que é 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 a esposa do Valdemar. Legenda por Sônia Ruberti